Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira as principais notícias da região. A taxa de desemprego ficou em 11,9% no terceiro trimestre deste ano. O índice, medido pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, é inferior aos 12,4% registrados no segundo trimestre deste ano e no terceiro trimestre do ano passado. A população desocupada ficou em 12,5 milhões, ou seja, 3,7% a menos do que no segundo trimestre deste ano, e 3,6% a menos que no terceiro trimestre de 2017. A administração municipal de Chuvisca estacionou as máquinas da Secretaria de Obras e da Agricultura ao longo da avenida principal da cidade, onde as mesmas permanecem paradas, sem prestar serviços aos moradores do município. A ação se deu a partir de uma decisão do prefeito, que explica a falta de combustível para abastecer as máquinas, o qual só poderá ser adquirido após a aprovação pelos vereadores do Projeto de Lei 042-2018, que trata da abertura de crédito suplementar para este fim. A Prefeitura Municipal de Arambaré abriu o edital para a exploração comercial de quiosques na Orla da Lagoa. Os interessados têm a concessão de quiosques até o dia 26 de novembro para entregar a documentação. A concessão real de uso de áreas públicas para o verão 2018-2019 deve ocorrer entre 26 de novembro e 1 de abril de 2019. Confira o edital acessando www.arambaré.rs.gov.br Essas e outras notícias você confere em nosso site. Acessando www.lagoatv.com, confira as principais notícias da região. A taxa de desemprego ficou em 11,9% no terceiro trimestre deste ano. O índice, medido pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, é inferior aos 12,4% registrados no segundo trimestre deste ano.